Diretamente da Cidade de Donz, viu? Uma benção dessa tá dizendo que não senta Não me engana não que a porra vai ficar nojenta É que ela deixa a bunda lenta, deixa a bunda lenta Sobe com a bunda lenta, desce com a bunda lenta É que ela deixa a bunda lenta, vai com a bunda lenta Sobe com a bunda lenta, vai com a bunda lenta Olha o movimento como ela faz e as fãs dela não aguenta Olha o movimento como ela faz e as fãs dela não aguenta É que ela deixa a bunda lenta, deixa a bunda lenta Desce com a bunda lenta, sobe com a bunda lenta É que ela vai com a bunda lenta, vai com a bunda lenta Desce com a bunda lenta, sobe com a bunda lenta, vai Uma benção dessa tá dizendo que não senta Não me engana não que a porra vai ficar nojenta É que ela deixa a bunda lenta Deixa a bunda lenta, sobe com a bunda lenta Desce com a bunda lenta, é que ela deixa a bunda lenta Vai com a bunda lenta, sobe com a bunda lenta Vai com a bunda lenta, olha o movimento como ela faz E as fãs dela não aguentam, olha o movimento como ela faz E as fãs dela não aguentam, é que ela deixa a bunda lenta Deixa a bunda lenta, desce com a bunda lenta Sobe com a bunda lenta, é que ela vai com a bunda lenta Vai com a bunda lenta, desce com a bunda lenta Sobe com a bunda lenta, vai Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma